Você tá participando de algum prêmio do vovô de 30 mil? Nossa, pé quente, hein? Tá preparado pra passar o Pix? É sério, Roger. É sério, cara. Olha aqui que bacana, ó. Os seus dados aqui na plataforma. Você é o ganhador, Roger. Você é o ganhador de 30 mil reais, cara. Você saiu fora da tela. Acho que... Ai, ele passou a mão. Que legal, que bacana. Deus tá olhando a sua caminhada e tá te abençoando. Ó, agora já vai preparando as malas pra você vir pra nossa casa fazer um churrasco. E aí, ó.